Olá pessoal, hoje vou mostrar nós tomando o nosso café da manhã. Aqui está minha esposa, quero apresentar ela. Essa aqui é a minha esposa. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Essa aqui é a minha cunhada. Olá gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Cleonice. É um prazer, meu nome é Cleonice. É um prazer. O que você trouxe o café aqui? É uma delícia, viu? Eu vou ter que tomar mais, viu? Porque eu sou viciada no café. Não saiu nem margando, né? Muito doce, né? Não saiu do mesmo jeito com o doce, viu? O que você acha, amor? Ah, ah, você não está tomando café. Não saiu nem... Aí, por aí, está, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí sei não meu deus então delícia vou falar é bom demais eu adoro o negócio de parada é frateza mas eu não fiz que é da tarde é da tarde valeu um pão valeu um pãozinho a coisa valeu um pãozinho a coisa valeu um pãozinho a coisa eu não comecei a testar não a coisa tô comendo esse bolo vou comer esses biscoitos e eu tenho que trabalhar ainda né o 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 que é? O que é? É tomar mais um cafezinho, né? Ah, deixa eu ver. Eu já peguei algum, mas é a minha mãe não. Vá. Vá. Me presta isso, meu irmão. Pode, pode pegar. Ok. Pode comer bem queijão? E aí pessoal, quero agradecer a Deus e vocês que inscreveu no canal lá. Mais de 100 inscritos. E quero agradecer a Deus pela minha filha que este mês também está chegando para nós. É um prazer, uma alegria. E minha cunhada e a minha esposa está aqui e vai nos apresentar alguns vídeos. Gente, então, se vocês gostaram do vídeo e não foi inscrito, vão lá, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e dá o joinha, viu? Também comenta qual o vídeo que vocês querem no nosso canal para vocês. Falou pessoal. Falou gente. Tchau. Até a próxima. Fica com Deus. Beijos.